O Lavelle nunca gasta muito tempo refutando o que quer que seja. Raramente ele está discutindo com o filósofo. Ele está tentando investigar a experiência em sua própria raiz. Mas, claro, vem uma refutação implícita e às vezes tão arrasadora que em duas ou três linhas ele resolve o problema. Ele se dedicou às suas investigações metafísicas com uma concentração intelectual quase monstruosa. Jamais se desviando do essencial para buscar uma popularidade maior ou mesmo uma influência maior. Ele dizia que todas as palavras que só se destinam a ganhar a plateia não valem absolutamente nada. Também, por ser um cristão muito sincero e um homem de grande concentração de propósitos, eu acho que ele foi defendido das tentações do mundanismo filosófico por esses vários fatores e até talvez por uma certa superioridade física. Era um homem muito grande, muito forte, então não precisava de certas coisas que os outros precisam. Louis Lavelle é o único filósofo no mundo, além de Aristóteles, do qual me considero um discípulo. O que ele escreve é de uma beleza que, se o sujeito não se comover com aquilo ali, é um psicopata. O que ele escreve é de uma beleza?